Olá, apaixonados por perfumes! Tudo bem com vocês? Aqui é o André Nogueira. E hoje eu trago um top 5 de perfumes sensuais para o dia dos namorados. Como eu optei em trazer um vídeo mais curto, um vídeo menor, eu acabei deixando de fora várias outras boas opções para se usar nesse dia dos namorados. Perfumes da casa Abercrombie & Fit, o The One de Dolce & Gabbana, C.H. Man, o Lanouie Delon de Yves Saint Laurent, o próprio Midnight in Paris e vários outros perfumes excelentes para momentos a dois, para encontros intimistas, encontros românticos. Bom, optei em trazer entre os perfumes da minha coleção os 5 que no momento eu considero assim bem sedutores, especiais, perfeitos para esse dia dos namorados. Bom, começando na 5ª posição da casa Rayanne Tradition, o Insurrection Too Dark. Bom, gente, esse perfume abre bem frutado, depois surgem algumas vibes orientais, amadeiradas. Esse perfume é perfeito para encontros. É um perfume quente, envolvente, malicioso. Esse foi o 5º lugar, o Insurrection Too Dark. E se você quiser conhecer um pouco mais sobre ele, tem resenha dele aqui no meu canal. Vou deixar um iCard, eu adquiri o kit desse perfume na Guiauniche, vou deixar aqui na descrição o site deles, para que vocês possam ver se ainda tem disponível. Eu comprei num kit, veio também um body spray, bem bacana, um excelente custo-benefício. Então, esse foi o meu 5º lugar. Em 4º lugar da casa Paco Rabanne, One Million Privé. Ele é um amadeirado oriental, foi lançado em 2016 e tem como principais notas tangerina sanguínea, canela, tabaco, mirra e fava tonka. Esse perfume é gourmand, muito elogiado, uma ótima opção para encontros por ser uma fragrância bem sedutora, bem romântica. E se você quiser saber um pouco mais sobre ele, vou também deixar um iCard, porque tem a resenha completa dele aqui no canal André Nogueira. Em 4º lugar, One Million Privé. Bom, agora na 3ª posição da casa Issey Miyake, um perfume que sempre quando eu penso em encontro romântico, encontro sedutor, esse perfume não pode ficar de fora. Eu estou falando do Leodice Miyake por Home Intense. Ele é um amadeirado, foi lançado em 2007, tem notas de tangerina, yuzu, flor de lótus, açafrão e âmbar. Esse é um perfume dark, levemente adocicado, abaunilhado, por conta da nota de benjoin. Mas ele tem um aroma extremamente elogiado, deixa rastro e na minha opinião, assim como a opinião de várias pessoas que eu converso, que eu conheço, é um perfume, gente, que exala luxúria. Então ele é perfeito para participar desse top de perfumes sensuais. Em 3º lugar, Leodice Miyake por Home Intense. Em 2º lugar, um perfume que eu adquiri há pouco tempo, mas também tem resenha dele aqui no meu canal, eu estou falando da casa Paco Rabanne, o Pure Excess. Ele é um aromático especiado, foi lançado em 2017, tem como principais notas o licor, a mirra. Gente, é uma deliciosa nota de mirra, uma mirra que tem, eu tenho mirra, né? A nota de mirra tem também nesse 1 Million Privé, mas a nota de mirra desse Pure Excess é simplesmente maravilhosa, uma nota divina. É um perfume sensual, perfume sedutor, perfume provocante e, gente, cheio de segundas intenções. Tem o link aqui com o iCard para que posteriormente vocês possam assistir. 2º lugar, Pure Excess. Em 1º lugar, entre esses perfumes sensuais, perfeitos para o dia dos namorados, eu trago um perfume antigo, um perfume atemporal. Eu estou falando da casa Givenchy, o Chirus Rouge. Ele é um oriental fougé, foi lançado, gente, para mais de 20 anos, em 1996. Um dos melhores perfumes orientais da minha coleção. Ele tem notas de laranja chinesa, extragrão, ele tem notas de cactos, pimenta malagueta, entre outras notas. Perfume quente, bem apimentado, sedutor, uma ótima opção para encontros intimistas. Então, gente, ele não poderia deixar de fazer o primeiríssimo lugar nesse meu top. Chirus Rouge, da Givenchy. Bom, gente, esse foi o meu top 5 de perfumes sensuais para o dia dos namorados. E eu vou trazer agora para vocês duas excelentes opções também para as mulheres que acompanham o canal André Nogueira e que também querem fazer bonito nesse dia 12. Uma das opções seria o 212 VIP Rosé, um perfume simplesmente delicioso. Adoro sentir esse aroma. Inclusive, também tem resenha dele no canal. Vou deixar o link aqui na descrição. Um perfume muito elogiado, o público masculino elogia bastante o 212 VIP Rosé. E uma outra excelente opção também para as mulheres no dia dos namorados é da Casalina Ritchie. Eu estou falando do Lextase. Gente, esse é um perfume romântico, um perfume sedutor, envolvente, doce na medida certa. Ele é simplesmente perfeito para esses encontros bem intimistas. E também tem resenha dele no meu canal. Se você quiser conhecer um pouco mais, vou deixar o link aqui na descrição para que vocês possam posteriormente assistir a resenha completa. Bom, gente, essas foram as minhas opções aí de perfumes sensuais, tanto para homens quanto para as mulheres, nesse dia dos namorados que se aproxima. Espero que vocês tenham gostado. Queria também conhecer um pouco mais sobre vocês. Eu queria pedir para que vocês deixassem aqui na descrição do vídeo, na descrição não, na verdade, nos comentários do vídeo, quais seriam os perfumes da sua coleção que você considera sensual, sedutor, qual perfume que você vai usar nesse dia dos namorados. Compartilha comigo, vai ser bem bacana conhecer um pouco mais sobre vocês. Por hoje é isso. Queria pedir também para que vocês se inscrevam aqui no meu canal e me sigam também lá no Instagram. Vou deixar aqui embaixo, na descrição, para que vocês possam me acompanhar, porque muitas coisas que surgem no canal André Nogueira aparecem primeiro, são postadas primeiro lá no meu Instagram. Por hoje é isso. Um abraço e até a próxima.